Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui, ó. Estamos aqui hoje com a dona Divina, né? A mãe do Doni Neves. Vou desejar a ela aí um feliz dia das mães. Mandando também um feliz dia das mães para todas as mamães do Brasil aí. Para você que tem seu filho aí, que também como eu, está nas estradas aí de moto. Não é fácil ser mãe de motociclista não, né? Como é que é, dona Divina? É fácil? Dá medo, como é que é? Primeiramente, né? Eu estou aqui, estou feliz porque eu estou junto com ele aqui, com meu filho, minha mãe, toda a minha família, toda a minha mãe está aqui. Mas eu agradeço muito a Deus, né? Por esse dia, por eu estar viva, né? Hoje de novo, mais um ano. E com eles aqui. E só eu penso porque tenho medo, mas eu olho todos os anos do dia. É a hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, eu olho todo dia por eles, né? A hora que Deus protege eles em cima da roda, na rua, na pista. E que Deus abençoa muito eles. Todo dia eu olho. E graças a Deus, até hoje, olha, nunca aconteceu nada de grave com eles. Você está vendo aí como é que é, né? Por isso que é bom, assim, a gente tem pessoas que se preocupam com a gente. E a proteção de Deus, é claro, que além de necessário, é importante que nos dá confiança também. Mas assim, então, obrigado, mãe, de estar orando aí por mim. Porque é complicado mesmo, você estar nas rodovias aí todos os dias, é complicado. Então, fica aí, ó, o nosso Feliz Dia das Mães aí para todas as mães aí do Brasil e para você que está junto com a gente aí no canal. Aí, ó, Feliz Dia das Mães e até o próximo vídeo.